Quando o dia clareou, nós já estava preparado Pra fazer uma caçada que nós tinha combinado Na frente do nosso rancho, dois cachorros acolherados Eu disse pro companheiro, vamos bem acompanhado Entramos sertão, lá dentro ainda estava urvalhado Nós sortemos com zerraça, cada qual mais ensinado Tá ouvindo no costão, um latir atrapalhado Eu disse pro companheiro, olha o bicho tá pegado Pelo barulho a caça é gorda Atravessemos zangão, saímos todo espenhado Sofrimos uma caça estranha e pequeno arrepiado Pra matar nós não queria, nem que nós fossem obrigados Eu disse pro companheiro, vamos pegar com cuidado Não machuque a caça Por causa dessa caçada, quase fiquei-me intrigado Companheiro me falou, deu um modo meio alterado Que eu lhe entregasse a caça, que ele estava incomodado Custei muito a convencer, que eu é quem tinha pegado Larga a caça, rapaz Hoje vive no meu rancho, aquele bichinho encantado Que me fez viver alegre, temos dois acostumados Não era mesmo uma caça, nós os dois estávamos enganados Pois era uma moreninha, que os índios tinham roubado